Que que é isso gente? Funciona mesmo? Oi gente, eu sou a Pracy, esse aqui é o canal Pracy in Wonderland E hoje eu vim aqui testar essa luz de selfie, eu já testei uma e vocês adoraram E essa aqui ela vem com um plug, olha só, pra você colocar no celular Ela carrega por USB, o que eu achei bem prático E ela é super pequenininha, não só pra celular, mas né, pra vida Levar na bolsa, assim, ter como lanterna E ela também tem três níveis de intensidade Aqui você liga o primeiro, segundo e terceiro E sim, essa luz cega, você fica completamente cega se você olha pra ela Porque ela é muito forte, então assim, olha só, vocês tão vendo essa luz? Ó, sem, com, meu Deus, olha Não, sério, eu só vou gravar com essa luz, agora eu vou ficar segurando ela aqui Não, é só colocar ela, gente, vocês vissem a gambiarra que tá aqui? Pra ficar essas luzes aqui, ó Ai, meu Deus, tô cega Bota no celular e bota no segurador de celular Perfeito! Por que eu não pensei nisso antes? Só vou usar essa luz agora, peraí Pronto! Coloquei ela Arrumei já, agora vai tudo ficar mais iluminado Eu tô com duas, eu tô com aquela menor Que eu mostrei no outro vídeo e tô com essa Então é óbvio, né, gente? Preciso dizer que a resposta é Funciona mesmo, Brasil! Isso é muito legal, super forte Você carrega no computador ou numa tomada USB que você tenha E você nunca mais vai ficar no escuro Esse plugzinho não serve pra nada Além de grudar ele no celular, tá bom? Então não dá pra carregar nem nada disso Ele é só realmente pra você grudar ele em cima do celular Infelizmente no meu celular tem o fone embaixo Então isso não é tão legal Porque a luz, sei lá, é melhor de cima do que de baixo Mas tudo bem, dá pra virar o celular se for o caso Ou o que seja, dá pra tirar assim mesmo Gente, a luz, luz é importante na nossa vida, né? É, e claro que onde que ela está disponível, hein? Funciona mesmo Brasil.com.br Que é um site que você pode encontrar todas as coisas malucas que eu tenho testado E que são muito legais Então corre lá pra garantir a sua Me segue nas redes sociais Já deixa um gostei aqui Se inscreva no canal Pra sempre ver outros vídeos testando um monte de coisa maluca E deixa sua sugestão também O que você acha legal eu testar? Me conta, beleza? Então por hoje é só, gente Beijo, tchau! Tchau, tchau!